E aí meus irmãos, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no nosso canal E no vídeo de hoje está iniciando um vlog Nunca mais, né gente? Vídeo no canal, nunca mais vlogs É por conta que a internet, igual eu expliquei pra vocês várias vezes Horrível, eu não tô conseguindo postar vídeo Até gravam, mas não consigo postar Mas eu creio que esse eu vou conseguir postar sim E no vídeo de hoje, gente Vai ser a nossa primeira compra para a nossa casa Ai, tô muito feliz, tô muito feliz Ainda vai sair o sétimo diário de construção Mas antes a gente vai fazer Eu vou fazer esse vídeo e vou postar esse vídeo pra vocês Nós já estamos aqui em estância Hoje, né? Hoje é terça-feira Nós já estamos aqui na estância Estamos aqui na garagem da nossa amiga de Barbosa Esperando a nossa mãe chegar E ela foi ali e já volta Mas é isso aí E eu vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês a minha barriga Aproveitar que a gente tá aqui esperando não fazer nada Eu vou pedir pra Giazi gravar a minha barriguinha pra vocês Ó, já tá com quatro meses Barriga já tá mostrando Ó, olha só E não tô estufando a barriga não Viu? Aqui é... É menina mesmo É a menina Vamos já pra grandinha E já tô vestindo roupinha de cara E aí, meus amores Então, já tô em um ambiente diferente Com um look diferente Mas ainda é o mesmo dia, né? Como eu fui pra cidade, né? Aí a primeira coisa que a gente faz Quando chega em casa Toma aquele belo banho, né? Pra se desinfectar Já estou na minha casa Já esteve na casa do meu sogro Agora já estou na minha casa Nossa, eu e meu marido Que estão tirando as coisas do carro Já esteve na casa do meu sogro Já passamos o fogão, a pia Ou, como eu não disse A geladeira pra sala Mas eu vou mostrar pra vocês Então, meus amores Meu marido já deixou todas as compras aqui Eu já tirei da bolsa pra adiantar Já abri a geladeira aqui Tirei de tomada Passei da sala pra cozinha Pra cozinha, na Giazi E já passei também o fogão Pra cozinha que estava lá na sala No quarto, na realidade E aqui a geladeira Tá vazia a bichinha por enquanto Tava aqui dando a geralzinha nela E as compras, gente Eu vou mostrar a vocês Super por cima O que eu comprei Porque Senão vai ficar um vídeo muito grande e chato Mas eu vou mostrar aqui pra vocês De produto de limpeza Deixei aquela aqui boa ali separada Porque é de manhã Mas Aqui por cima O que eu comprei De produto de limpeza Foi isso Shampoo, condicionador, hidratação Pra gente, né? Desodorante, hidrata gente Limpar vidro Cheirinho Veja Que boa Várias e várias coisas Aqui Vou adicar Aqui tem açúcar Eu vou mostrar pra vocês, gente Eu uso desse açúcar Do demerara Porque Ele é bem melhor Não sei porquê Diz que é bom É bom uso Eu gosto de usar ele também Aqui Nossa feirinha O arroz O arroz tá ali dentro Eu vou colocar as comidas fechadas E não perecível Ali dentro daquela caixa E as comidas perecível Na geladeira É lógico E as comidas que a gente abre Por exemplo O arroz que a gente abriu Eu vou colocar Ui Dentro Dessa caixa aqui Que eu acabei De liberar ela Que tava com os produtos Vou limpar ainda Vou colocar aqui Todos os produtinhos Que eu abri Eu vou colocar aqui Dentro dessa caixa Tudo isso daqui Tava dentro Daquela caixa ali Aí eu tirei Tudo aqui de dentro E coloquei ali Aqui são algumas coisas Já da menina E Aqui também São algumas coisas Mãos São algumas coisas Menina Ganhei essa banheira azul Mas infelizmente Eu menina Mas vai ser útil Pra alguma coisa E é isso E agora Assim também Ali As comidas perecíveis As misturas As coisas Eu vou colocar na geladeira E vocês vão acompanhar Comigo agora Então amores Tô cansada Mas acabei de organizar aqui Eu vou mostrar aqui a vocês Gente Não liguem da forma Que vai ficar organizado Por conta que Eu ainda estou me mudando E vou deixar bem claro Pra vocês Ainda não me mudei Eu ainda estou morando Na casa da minha sogra Estou esperando a minha cama Chegar Aqui no meu quarto Porém Não tem cama Estou esperando a minha cama Chegar Pra mim poder me mudar Mas Já fiz as compras Provavelmente Essa semana Mas vai ter vídeo Pro canal sim Do dia da mudança Direitinho Mas vamos lá Deixa eu mostrar tudo Pra vocês Então amores Ficou assim Aqui dentro dessa caixa Ficou todas as comidas Não perecíveis Aqui na geladeira É Frango Sardinha Eu gosto gente De colocar Aprender com minha irmã É Isso aqui Que eu esqueci O pimentão No congelador Porque não estraga E tá assim Tá assim Aqui O congelador É embaixo Tá tudo assim Organizadinho Coloquei as coisinhas Aqui 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 Ó Tipo É isso aqui Que eu vou levar Aquela de Débora Né gente Aquilo ali Eu vou levar agora Aquilo é de Vitória Aquilo é de manhã Minha bolsa Aqui Lavei Essas coisinhas aqui Que eu comprei hoje Aí tá aqui Lavei uma lucinha Que eu tenho deixado Na última vez Que eu vim aqui Isso aqui é lixo Papelão Que eu acabei De deixar aqui E é isso A parede tá assim Gente Vai pintar Nós ainda Nós ainda Vamos pintar a casa Mas é isso Aqui os produtos De limpeza Que eu acabei De colocar aqui E aqui E aqui eu deixei Alguns sacos Então amores Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se você não Foi inscrito Se inscreve no canal Ativa Ativa o sininho Deixa nos comentários O que você achou Do vídeo Compartilha muito Eu sei Eu sei que tem muita gente Que não é inscrito No meu canal E que Tá Tá assistindo E não tá se inscrevendo No meu canal Tem muita gente Que tá assistindo E não tá deixando o like Então Deixa aí O like Compartilha Se inscreve no canal Pra ajudar no crescimento E é isso aí Gente Beijos Tchau Tchau E até o próximo vídeo